Ah, eu quero aproveitar, não é? Vamos mostrar esse casal brasileiro que possui empresa no Vale do Silício e realiza projeto social em Sergipe. Então, aqui em Sergipe, que sirva dizer para muitos empresários sergipanos para ajudar o povo pobre, que aqui se diz estão ricos e não fazem nada pelo povo pobre. Quando a gente é rico, a gente ajuda quem não tem. Ou vai levar tudo depois? Leva porcaria nenhuma. Veja esse casal jovem, riquíssimos, que faz serviços sociais no Brasil afora. Onde eles têm pobreza, eles estão juntos. Mostra aí, vá. Fala, Barieta. A gente está aqui em Diaroba. Interior aqui do estado de Sergipe. Um grande abraço para você, Barieta. Um super abraço. E eu sou a Natália Meves. Eu sou Maurício Mevenuti. E a gente trouxe um projeto de educação empreendedora para as escolas daqui da região. E o que eles estão fazendo, Maurício? Eles estão criando, Barieta, sete startups em quatro dias. Está demais. Vai sair muita coisa boa. Vem com a gente para você entender o que a gente está falando. Opa. E aí, galera? E aí? Quer dizer, os caras são grandes empreendedores. Estão trazendo sete empresas pequenas para o estado desenvolver. Dando emprego, criando a possibilidade das pessoas melhorarem de vida. Esse país precisa disso. Eu vejo os empresários aqui, não é querendo falar mal dos outros, não, mas eu vou te falar, viu, bicho? Precisamos, não é? Ser empreendedor. Porque ser empresário é uma coisa, ser empreendedor é outra. O empreendedor é aquele que emprega todos os dias. O empreendedor é aquele que só tem aquele negócio. E o empreendedor todo dia está criando projetos importantes, empresas, para empregar o povo brasileiro, que está desempregado, porra. Não é? Então, eu espero que seja um sucesso. Desejo a todos aí sucesso. Obrigado. E um abraço ao povo de Diaroba, pela grande audiência do meu programa, Santa Luzia do Itaí, Estância, todo lugar aí. Obrigado a todos, viu? E parabéns ao casal de jovens, que são grandes empreendedores, grandes personalidades brasileiras, ajudando a quem precisa, viu?